Devem ser anunciadas nos próximos dias as datas dos novos shows que serão realizados por Paul McCartney no Brasil. Sandro Badaró, de olho nessa agenda, conta pra gente. Sandro, bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia a todos. Paul McCartney, tá confirmada a volta dele ao Brasil. Lembrando, ele esteve aqui em 2019, antes da pandemia, fez shows em São Paulo e Curitiba voltará em novembro. O ex-Beatles, Sir Paul McCartney, vai desembarcar no Brasil. As datas e os locais, quantos shows, se vai ser uma turnê estilo Coldplay, 70 shows em 10 dias, ou se apresentações, poucas apresentações, isso ainda não tá confirmado. Mas o colunista da Orbe, aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o José Norberto Flash, confirmou já a volta de Paul McCartney. Ele que já escreveu essa música que a gente ouviu no começo, foi em 2017, depois de uma turnê aqui no Brasil, escreveu a música Back in Brazil. E é o artista internacional, pelo menos até hoje, que mais vendeu ingressos no Brasil. Um milhão e meio de ingressos até hoje vendidos pra shows de Paul McCartney no Brasil. Tem 80 anos de idade, então em novembro estará de volta. 80? 80 anos. Abertura confirmada, o Coldplay e o Chris Martin faz a abertura. Coldplay todos os dias, né? Todos os dias, é brincadeira, a abertura ainda não tá confirmada, ele vem. E lembrando também, hoje tem outra tradução internacional, destaque pra Alicia Keys, no Allianz Parque, em São Paulo. Valeu, Sandro!